Só pra cá pra mim A igreja é ligada e recebe esse vovô? Aleluia Ganhei uma túnica Não pedi Não par, ganhei Não comprei Ganhei Ganhei uma túnica Muito linda Tão perfeita Várias cores eu Ganhei Mas de uma coisa é Que eu não, não entendi É que quando aquela túnica eu Vesti Calçou inveja Entre os meus irmãos Ao ponto de causar Irritação Mas, mas Me diga, filho Que culpa tem você É que o pai O pai gostou de ti E te escolheu E chamado Escolha ele Escolha a dedo, viu? Ele dá quem quer Pois hoje tu é filho Pois hoje tu é filho Hoje você se encontra na condição De certo Pode ser chamado Que José Vai conversar com o papai Pergunta por que ele te deu Pergunta por que ele te deu Rasgar Rasgaram a veste Rasgaram a veste e dizer que moveu Rasgaram a veste e dizer que moveu Ei, é diante do gerolho dobrado É que você cresceu Hoje ele te abençoou Dá-lhe tanto graça Pra você governar E quem no passado Tuas veste e rasgou Vai chamar ele contigo Pra comemorar A unção que você tem Quem foi o pai quem deu Essa voz que você tem Foi ele Foi ele quem te deu Obrigado Jesus Pela casa Pela voz Obrigado Jesus Pelo ministério Pela família Vida de fé Obrigado Pai Obrigado Senhor A unção que você tem Foi ele quem te deu Enfim Descansa Apenas continua louvando Ficando firme Tuas veste e rasgou Foi o pai quem deu Ei, ninguém mata Quem é o pai Deu maturica Ninguém esconde Quem é o pai Deu maturica Ninguém aposta Quem é o pai Deu maturica Apenas continua na porta E sou o chamado Que ele te deu Ei, ninguém mata Quem é o pai Deu maturica Ninguém esconde Quem é o pai Deu maturica Ninguém é fofa Quem é o pai Deu maturica Apenas tua glória Pois o Pai te deu Ela é tua Ela é Ela é tua, é tua, é tua, é tua Abra a boca e amare Obrigado Jesus Obrigado Senhor Ninguém mata quem o Pai deu uma tunica Ninguém esconde quem o Pai deu uma tunica Ninguém abrava quem o Pai deu uma tunica Apenas continua fazendo o chamado porque é o ícone Ninguém mata quem o Pai Ninguém esconde quem o Pai Obrigado Jesus Apenas glorifica a polícia O Pai te deu uma tunica Ela é tua O Senhor te escolheu Foi o Pai que a gente deu É Tua Ela é Tua